Ae!! A impressora ganhou o prêmio de imprimir uma fornalha que ta esquentando alguma coisa secreta E esse vídeo vai ser diferente E é um vídeo de papercraft, eu ja cortei um que ta lá na sala Vamos pra sala! e aqui tem o que eu já fiz eu fiz fazer por isso não tá muito 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 bem feito o que tá assim eu já cortei esse daqui e é por isso que vamos fazer o primeiro porque já tá cortado e depois a gente faz a forma aqui a gente tem que dobrar onde tem essas linhas assim e aqui a gente tem que passar cola não é muito bom usar aquelas colas que tem pinguinho porque assim pode melecar fazer alguma coisa então é sempre bom fazer com cola bastão vai demorar um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho aqui tem que não importa a mila tá mó preguiça gente ela assim a mila tá muito calma esses dias sabe o movimento da casa tá baixando tudo esse é o terceiro que eu tô fazendo tá ficando ele tá melhorzinho ele tá melhorzinho ele como é o terceiro ele já tá melhorzinho eu tô tentando fazer tá mais devagar porque eu tô tentando fazer melhor melhor do que os dois tá um pouquinho agora só falta uma duas três quatro coisas daí daí a gente começa a montar colar de cola pode ficar demorando um pouquinho que descola também mas a parte de cima vai demorar porque ela atrapalha de tudo de tudo então é melhor a gente fazer bem feito aqui tem um lado aqui tem um lado aqui é atrás aqui é parte de baixo aqui é um lado aqui é a parte de cima e aqui é a frente a gente peraí essa aqui ai essa unha tá atrapalhando eu passo no cabelo que fica na minha frente daí esse é o ciclo da vida de atrapalhar é sempre bom passar duas vezes no que se não tem na parte errada de novo pegar um bites aqui já colocamos uma parte vamos passar nessa daqui Agora eu vou colar aqui Eu acho que eu vou passar mais uma vez Nesse que não tá grudando Vou tentar de novo Tá vendo gente que demora Tem que passar a quantidade certa de cola Porque eu acho que eu nem passei cola nesse Mas eu devo ter passado porque eu não sou doida Na verdade eu sou doida Mas não doida de morrer Tá vendo gente que é difícil Que fica descolando Aquele papo chato Esse tá ficando melhor Eu acho Para de ser troncha Vai Ô Duque dá uma sugestão aí Vai Gente é sempre bom Eu sei que ele já faz noita Mas é sempre bom Passar os cabalos de colha Se não colhar direito Passa mais uma vez Fica passando até colhar direito Viu Ó que fofura Duque Eu sei que eu tô falando com um bichinho de pelúcia Mas gente Quem não gosta Quando a gente se sente triste É sempre É sempre Não triste não Assim como até de falar com alguém Mas não tem ninguém na sala É sempre bom pegar um bichinho de pelúcia Ou um brinquedo Ou alguma coisa que você traje com carinho Ou que você tenha bastante tempo Que vai passando de pessoa De familiar pra familiar É sempre bom pegar essa coisa E começar com ela Mesmo que for tipo Sei lá Uma mangueira Sempre bom Sempre bom Eu sei É bom expressar as coisas Como objetos Gostou de Passar um tempo Com um bichinho de pelúcia E conversar com eles Pessoal do Brasil Aê Não tem nada pra falar Como eu falei Segurei Mas Tá Gente Do céu Talvez O próximo vídeo A gente não faz Então Mas talvez tenha Porque eu vou ter o domingo livre Talvez Talvez Não tô dizendo Porque eu vou ter Tá difícil Gente A cola seca Rápido E Tô falando Que a parte de cima Estraga tudo Eu acho Que GG Foi Galera Galera Não tá Perfeito Como eu esperava Mas Dá pro Gasto Peraí Que descolou tudo Descolou tudo Galera Ai como eu odeio Essa me vira De bichinho De papercraft O duque Vai Fala alguma coisa Aê Minha irmã Fala aê Galera Papercraft Demora Demora Terminamos Aqui Esse A gente A gente fez Esse agora Olha a diferença Gente Esse daqui Tá mais amassado Esse daqui Tá melhor Tá melhor Agora Vamos começar A cortar A fornalha Secreta Que tem alguma coisa Cozinhando Que ninguém Botou Mas ela tá Cozinhando Sei lá Tipo Chegou o cara Daí Ele Matou a galinha Só queria Pena Deixou o frango Pra trás Da fornalha Chega andando E diz Vou esquentar Esse frango Essa fornalha Pode até ter vida Talvez Pode sim Mas ela vai Daí De repente Ela continua Esquentando Mas daí Enquanto ela esquita E dorme Chega um cara E desmonta ela todinha Mas ela continua Esquentando Esquentando Até A eternidade Porque esse frango Tá Tá Muito Ruim Daí tem que Ficar Bem assado Ela vai ficar Cozinhando Até O frango Explodir Né Eu tive Uma ideia Assim Ah Se a gente conseguir Fazer isso Né É o seguinte E Eu tô pedindo Pra vocês Botarem nos comentários A história De como a fornalha Botou Essa coisa Secreta Dentro Dela Tipo Ah É Júlia Negócio Tal 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 A fornalha Um homem Matou A galinha Daí Ele só queria As pernas Daí A fornalha Chegou andando Daí A Fornalha Pegou O negócio Ok Vamos Dobrar Ela Eu já Cortei Agora Vamos Dobrar Esse vídeo Nós Estamos Não estamos Cortando Gente É que tem Uma câmera Ali E é por isso Que eu Agora Eu tava só mostrando Pra essa Mas agora Eu preciso De um tempo Pra aquela Porque Que dó Da câmera Né Gente Se dá Tempo A gente Sei lá Fazer Alguma Eu vou Ver Com o papai Se ainda Dá Tempo É que Também Tá passando Uma coisa Que eu Quero Ver Eu acho Que ainda Tá passando Eu queria Tá assistindo Mas galera Eu Eu tenho Que fazer Pra vocês Né Vocês São My life My life For you You For my life Sei lá Se eu Tô falando Certo Ou Errado Pra mim Tanto faz Eu sei Isso é Minha vida O cara YouTube É minha vida Gente Isso é Tecnológica Eu gosto De fazer Coisas E tal Minha vida Para de fazer Isso Gente Eu não sei Que eu sei Qualquer Porta Eu tava Na porta Cozinha Agora foi Pra porta Da entrada Ai 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 Minha vida Hoje a gente tá fazendo vídeo ruim em um lugar diferente Porque no escritório não tinha espaço Porque no escritório não tinha um computador ali Não tinha espaço pra botar as coisas E agora tá bem melhor Continuando Eu já dobrei Todinho Desse formato Da neto Agora eu vou passar cola Que aquela cola É uma cola Não sei A fornalha tá De cabeça pra baixo Mas tanto faz Ai Essa fornalha tá sendo bem melhor Te fazer Porque a vida é melhor Pra fazer numa fornalha O que que eu tô fazendo É uma fornalha 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 Tá sendo bem rápido Gente Eu acho que esse vídeo Tá com Duque 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 Oi Sabe quantos minutos tem esse vídeo Sei não Ei Toma de conta Sou filhote Sei não É Pois é gente O Duque é filhote Mas quando ele crescer Vai ficar nesse tanto com os outros Anê 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 É o seguinte, gente Deixa eu te contar Contar pra vocês A história de Dunk Que estava em dúvida Em vários bichinhos Daí Quando eu fui pegar o unicórnio Eu vi o Dunk ali Com aquele Esses olhos Esses olhos, olha Eu amo, eu amo Daí, gente, eu não resisti Daí eu peguei o Dunk Duquinho, você é um amor Duas cabalhas de cola Eu amo o Dunk Quase acabando É só Botar aqui Prontinho Terminamos as duas coisas É Acho que é esse É Esses dois aqui Hoje tivemos uma participação especial Ah, não Ah, não Galera, FD é assim, né? Só tô mais Pelo amor de Deus Ainda bem que só soltou três A gente A gente vai deixar a descrição do vídeo O link Sei lá Não sei O link Pra Dessas imagens Dessas Desses papercraft Pra vocês fazerem Pra vocês fazerem Esse daqui É só Ir lá Peraí que tá no lado A fornalha é só procurar Papercraft De Minecraft Papercraft é tudo junto É só procurar É só procurar de Minecraft Cê vai achar várias imagens Pra fazer Cortar E esse daqui É papercraft De Pokémon Esse carinha é o Eu não gosto Mas esse De De Pokémon É melhor De papercraft É O melhor é de Pokémon Porque são legais São fofinhos Esse é o Charchan É isso Eu acho Então Foi isso Tivemos a participação especial Do Duque É E Se vocês não tiverem Impressora colorida Pra Tipo Já pra Imprimir E já tiver colorido Cês podem pintar Eu sugiro Canetinha aqui De lápis Fica mais escuro E É melhor Se pintarem Primeiro De lápis Pra não borrar Se borrar Assim Essas coisas Depois cês pintam Com canetinha Ok Esse foi o vídeo De hoje Dá um curtir Se inscreva No canal E Até o próximo vídeo Tchau O que eu faço Muito bom Muito bom Júlio Você é um youtuber Napa Napa Tchau Tchau Tchau